Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. No vídeo de hoje daremos continuidade na minha equipe, agora na etapa do circuito de Bahrein. Aproveitem o vídeo e vamos nessa. Amadorismo. 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 Amém. 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 Eu recomendo tentarmos algo assim. Agora estamos numa posição em que podemos atrair um novo patrocinador para a equipe. Vá para a aba corporativo e selecione a tela patrocinadores para escolher quem devemos abordar. É importante aproveitar ao máximo o tempo entre as corridas. Isso é essencial. Gerencie o tempo de todos da maneira mais eficiente possível para maximizar o desempenho da equipe. Coração de P Mercosilm. A Coração de Pernambuco. Nem queira. Amém. 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 Fantástico. Você conseguiu a folha. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Zé, dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. O palco está montado para outra corrida fascinante no reino do Bahrein. Uma fortaleza da Ferrari em anos passados. Será que eles serão capazes de aumentar seu recorde hoje? A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5.4 quilômetros. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Shakira é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o grande prêmio. E o que seria do fim de semana do GP sem o primeiro e único Anthony Davidson ao meu lado? Para comentar tudo o que vai acontecer. Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva com tantos carros bons de largada ao seu redor? Também estou ansioso para ver as diferentes estratégias em jogo hoje. Aqueles que começam com pneus macios com marca vermelha têm um pouco mais de aderência no início. Mas precisam aproveitar isso antes que eles comecem a se desgastar. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Ferreira se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Continuando com o grid nós temos... Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma. e tentar outra chegada entre os dez primeiros. E aí E aí E aí Abertura 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 Tchau, tchau. 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 próximos vídeos falou um abraço a todos fiquem com os melhores momentos e até logo E aí E aí E aí